Eu vou ser o novo herói do PKXD, Noiland! Você nem tem jeito de herói, mano! E pra variar, só tem uma vaga! Calma aí! O que você quer dizer com que eu não tenho jeito de herói? É, exatamente! Tem uma vaga só e ela vai ser minha! Não vai não, porque eu pareço muito mais um herói do que você! E por que você parece mais um herói do que eu? O que te faz achar que você é mais herói do que eu, hein? Porque eu tenho jeito com as mocinhas! Coitado, Noiland! Você não leva jeito com garotas, muito menos com senhorinhas que precisam de ajuda! E é o seguinte, você não tem poderes! Um super-herói precisa ter super-poder? Quem disse que eu não tenho poder? Quem disse que você tem poder? Tá, tá, tá bom, Noiland! Que poder que você tem? É, meu poder é... Pera, deixa eu ver... É, eu como muito bug! Você já viu o tamanho do meu estômago? Ai, 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 ai! Esse é o poder mais inútil da história da face da Terra! Lógico que não! Não, só é inútil pra quem não sabe usar um poder, tá bom? O meu poder é melhor! Eu sou super inteligente! Eu sou um gênio do PK-XD! Ha, ha, ha! Ah, um gênio do PK-XD! Mas a gente já tem heróis que são gênios, tá? E não tem nenhum herói que come muito hambúrguer! Tá, mas eu vou pegar essa lá na primeira! Tchauzinho, tchauzinho! Não, eu que vou! Eu que vou! Não, eu que vou! Eu vou encontrar os heróis primeiros pra conseguir a vaga do concurso! Ah, nada a ver! Eu vou chegar lá muito antes do que você e vou pegar essa vaga pra mim! Ah, é! Você vai ver, você vai ver! Eu tô indo, eu já tô indo! Nessa lerdeza você nunca vai ser herói! Ah, eu vou sim, eu vou sim! Já sei! Vou pular aqui! Vou pular aqui! Boa, galera! Boa, boa, boa! Ele foi embora! Ele foi simbora! Porque, galera, o Noylan acha que tá tendo um super concurso para uma vaga de super-herói aqui no PKXD! Ele acha que os heróis da vida real estão aqui dentro pra recrutar um novo herói! Conforme a mensagem falsa que eu mandei pra ele! Pra fazer essa trollagem! E agora, eu vou me transformar em todos os heróis da vida real pra trollar o Noylan! Então, ó, já explode o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Porque o primeiro herói que eu vou virar aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o Homem-Aranha! Ah, é isso mesmo! Vou tomar um power-up aqui de super puro pra virar o Homem-Aranha! Vou ocultar meu nome pra ele não me ver! E agora já deu tempo de vocês deixarem o like, não deu? Então, bora nessa! Vamos ver se ele tá aqui pelo centro já! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui, ele não me vira! Vai pra lá, vai pra cima! Fica aí em cima dessa árvore! Fica aqui em cima da árvore! Beleza! Aqui, ó, vamos ver se ele vai me ver aqui, ó! Acho que ele me virou! Cadê os heróis? Cadê os heróis? Mano! É o Homem-Aranha! Meu Deus do céu! Homem-Aranha! Você precisa me recrutar rápido! Eu tô interessado na vaga pra ser herói! Oh! Hum! Então quer dizer que você conseguiu? Você recebeu nossa mensagem? Sim! Eu recebi uma mensagem no e-mail! E aí dizia que eu tinha que participar do concurso do herói! E eu vou virar um herói! Sim! Mandamos a mensagem apenas para jogadores selecionados! Ah! Eu sei! Foi só pra mim ir pro Kira! Só que ele tá vindo aqui! Homem-Aranha! Você tem que me contratar! Não, Kira! Porque o Kira não sabe ser herói! Na verdade não foi só pra você ir pro Kira! Foi para alguns outros creators também! Temos na briga Peter Toys, Upboy, Jaqueline, etc! Não, 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 não! Ó! Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe sobre o PKXD! Os creators são muito ocupados, tá? O Kira, ele tem uma empresa! O Peter Toys tem cuidado de Tobias! A Jaqueline e o Upboy estão sempre em aventuras malucas! Então, o único desocupado pra vaga sou eu! Ai, pera! Tem o Fidelis também, a Pri, a Zubi, a Zubi... Não, o Fidelis... O Fidelis não, pera! Aí também você tá de sacanagem! Vocês chamaram todo mundo, tem uma vaga? É, mas é que tem que ser o melhor dos creators! Inclusive, o primeiro teste, já que você me encontrou, é comigo! Eu estou fazendo a parte da fase do parkour! Parkour, onde é que eu vou? Fala que eu pulo! Eu vou pra cá e eu dou mortal e eu errei já! É, você não está muito bem, garoto! Porque é exatamente isso! O parkour consiste em passar por este percurso aqui... Que vem pra cá e vem por aqui... E aí sobe na pista de patins... E aí você vai ter que subir no robozão muito rápido! Até o topo topudo! Tá bom, então tá bom! Então eu vou te mostrar o que eu consigo! E eu pulo pra cá... E agora eu corro pela pista de patins... E dou a pirueta... E agora eu venho pra cá... E agora eu tenho uma manha secreta! Toma isso daqui... E aí eu faço assim... Certo, muito bem! Garoto, você foi muito bem no primeiro teste! Você acha mesmo? Sim, sim! Eu acho que você foi muito bem! Mas agora falta o teste do parkour final! E onde que é? O teste do parkour final consiste em que você suba na árvore de Natal da Ilha do Natal! Ah, mas e se eu consigo fazer mais rápido do que você pensa? Ah, então venha! Venha comigo! Eu já estou indo em direção à ilha! E eu vou chegar antes do que você... Ah, você é muito rápido! Ah, onde é que você está, garoto? Já estou subindo na árvore! Vamos ver se você vai conseguir, hein? Você tem que contar alguma possibilidade de que isso aconteça! Muito bem! Você está indo bem, garoto! Oi! Meu Deus, esse pulo é mais difícil do que eu imaginava! De qual pulo você está falando? Espera, você já está... Onde você está? Ah, você está aqui! Eu sou o Homem-Aranha! Bom, acredito que você passou no teste, garoto! É, mas eu posso ser um herói agora? Não! Você passou na primeira fase do teste! Agora eu recomendo que você vá para o topo da torre! Lá estará o próximo herói com o próximo teste! Quem vai ser o próximo herói? Tá bom, eu não quero saber! Eu sei que eu vou passar! Tchau, até logo! Até logo! Rápido, mano! Rápido, rápido, rápido! Meu Deus, troca aqui! Troca essa casa para ele não ver eu! Tá? Beleza! Agora eu preciso virar o Tony Stark! Beleza, Tony Stark, Tony Stark, Tony Stark! Ah, não vou entrar aqui dentro da torre não! Tem que ser por cima! Eu falei que ia ser aqui em cima! Ai, meu Deus! Será que ele veio de vassoura glitch, mano? Isso é um problema, mano, ficar andando de vassoura glitch! Eu não estava prevendo isso! Bom, se ele chegou lá primeiro aqui, eu não tenho problema! Porque eu falo que eu tinha saído para ir ao banheiro! Ah, até o super-herói tem que usar o banheiro, né, galera? Não pode ser uma proibição assim, onde a civil herói não faz necessidades? É claro que faz! Boa, eu estou aqui! Ah, ele não chegou ainda! Meu Deus do céu, onde é que está esse cara? Ah, ele chegou, mas eu não vi onde ele está! Ah, chegou! Ah, homem de ferro! Ah, olá, garoto! Que legal! Você é o próximo examinador que vai fazer a minha prova? Sim, sou eu mesmo! Ah, parece que você então passou na fase do parkour, correto? Sim! E o que eu vou precisar fazer para a segunda etapa? Bom, basicamente, você precisa fazer o seu uniforme, herói! O seu visual de herói! Uau! Tá bom, eu vou fazer aqui, então, ó, mas eu já queria dizer, homem de ferro, ó, que vai vir um outro menino aí daqui a pouco, um tal de Kira, tá? Você não pode falar sobre os outros participantes! Por que não? Porque isso me dá tédio! Vamos, vamos logo! Eu não tenho todo o tempo do mundo! É verdade, falar do Kira dá tédio mesmo! Mas, ó, só para você saber, tá? Ele, ele é um fã seu e ele fica te imitando em tudo! Então, se você deixar ele virar herói, ele vai te copiar! Ele é fã meu? Você vai perder o estrelismo! Ele já ganhou alguns pontos comigo! Não, não, não! Não era para ganhar pontos, não, homem de ferro! Claro, ele é um fã meu! Não, mas ele te copia! Então ele sabe quem quer! Ele quer ser igual a você! Ele quer ser melhor que você! Ele quer ser como eu? Ah, esse garoto é dos meus! Eu vou esperar ele! Onde é que ele tá? Não, não, não! Homem de ferro, você não tá entendendo! Ele te copia, ele imita tudo o que você faz! Fala que foi ele que fez! E depois não te dá crédito! E você vai perder o estrelismo! Ninguém vai mais ligar para você! Você vai querer saber dele! Mas isso é mentira! Todos sabem o que eu fiz! Ah! Ai, 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 tá! Onde é que está a sua roupa, garoto de herói? É aí! Eu tô dando tanto com problema! Ah, você é muito lento! Eu acho que chega... Hum! Interessante! Olha só, garoto! É uma madura com roupa de hambúrido! Eu gostei porque ressaltou sua cabeça! O que é que tem minha cabeça? Nada, nada! Ok! Você está liberado para a próxima fase! Onde que vai ser? A próxima fase está na roda gigante do Natal do PK-XD! Até logo! Foi um prazer conhecer o Sr. Stark! Até a próxima! Tá, mano! Vamos voar por cima não! Vamos pelo centro aqui, velho! Agora eu vou voando! Agora eu vou voando! E agora, cara? Eu não sei, mano! Eu não sei quem que eu viro! Não sei se eu viro o Homem de Ferro! Não, o Homem de Ferro já foi! Não sei se eu viro o Capitão América ou se eu viro o Superman! Mas eu acho que vai ser o Capitão América! E bora para a próxima fase do teste da seleção de heróis! E agora eu vou falar para o Noylan que está somente entre eu e ele! Sim, eu vou mentir para o Noylan! Se liga só, se liga só! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tipo, se ele já está chegando... O Noylan é lerdo, hein, galera! Pelo amor de Deus! Mas ele deve estar por aqui! O que é isso? Oi! Capitão América! É você! Ah, tá! Deve ser mais um candidato ao herói! Mais um não! Eu sou o candidato! Eu vou passar! Ah, sim! Até agora, somente um candidato passou por mim! Quem? Ah, um tal de Kira! Ele passou! E ele é muito bom, viu? Você vai ter um grande problema! O Kira passou já? Ele está na minha frente! Sim, ele já está na última fase! Ah, mas eu vou passar também! Vou tirar essa vaga dele! Ah, sim! Quero ver se vai ser uma disputa boa nessa final! Ou se você está só falando da boca para fora! Ah, pode deixar! Eu estou aqui! É só que falar o que faço! Para avaliar o seu poder! Quero que você me diga detalhadamente qual é o seu poder! Ah, o meu poder é comer muito hambúrguer! Ah, espera aí! Você disse que o seu único poder é comer muito hambúrguer? Sim, eu posso começar agora! Você quer ver? Ah, quantos hambúrgueres você consegue comer em um minuto? Um minuto? 583 é o meu recorde! 583? Sim! E como isso pode ajudar a derrotar um vilão? Por exemplo, vai que um dia eu tenho um vilão que gosta de tacar hambúrguer nas pessoas! Eu posso ir na frente da pessoa, abrir a boca e comer hambúrguer e salvo o mundo! Ah! E se for, por exemplo, um vilão como o Thanos? Ah, é, aí eu vou... Eu... É, tá bom! Eu posso pensar em outra coisa! Tá, eu já sei! E se eu... Ah, não! Eu acho que você vai ter que ser desclassificado! Eu não tenho muito o que fazer aqui! E se eu tivesse um cabeção tão grande quanto esse, para acabar com ele? Peraí! Agora você falou uma coisa certa, cara! Mas pera! Você tem que tirar esse capacete de hambúrguer, senão ele vai amortecer o impacto do seu cabeção! Tá bom! Então eu vou tirar o capacete e botar um fone que eu uso, que aí fica até mais duro! Ah, meu Deus! Que cabeça gigante é essa? Ei, não é pra tanto também, né, Capitão América? Ah, agora sim você me mostrou um poder interessante! Pode ir para a última fase! Você encontrará ali, perto do salão de beleza, naquelas redondezas, o Superman! Ele está por lá avaliando os últimos candidatos finalistas! Que legal! Tá bom, então! Até logo! Foi um prazer te conhecer! Eu vou me juntar aos super-heróis, assim como você! Tchau! Ah, boa sorte, garoto! Ah, galera! Eu nem precisei pedir! O nada já virou um cabeçudo! Bom, mano! Agora é hora de virar o Superman para terminar de uma vez essa trollagem com ele! Eu vou tomar aqui o power-up de super pulo para eu chegar em estilo! Ele deve estar por aqui na ilha... Cadê? Eu falei para ele aqui perto do salão de beleza! Deixa eu ver se eu acho ele! Com aquele cabeção não vai demorar muito para eu achar, né? Deixa eu ver! Ah, ele está ali, ele está ali! Está do lado da árvore! Está do lado da árvore! Beleza! Eu vou chegar, mas agora é hora da trollagem Grand Finale! Um, dois, três e... Ah! Superman ficou fraco! O pinguim jogou... É o quê? Eu fiquei fraco? Ah! Não! Desculpa, Superman! Eu estava cantando uma música sua! Ah! Uma música minha? Que música minha? Você nunca viu essa música? Não! Poligar da justiça toda dominada! Agora só tem uma saída! Foge! Foge mulher maravilha! Foge! Foge com o Superman! Ah, sim! Dessa parte eu gostei! Mas agora eu tenho que dizer outra coisa! Você é o super cabeça que me disseram, certo? Já estão me chamando assim? Ah! Foi assim que o Capitão América colocou você na minha ficha! Ah! Não gostei! Ah, tá bom! Tá, tanto faz! Virando herói é o que importa, né? Certo, certo! Ah, então é o seguinte... Ixi, cara! A sua cabeça é maior do que ele disse! Ah! Ei, por que vocês estão exagerando? Meu Deus! Como é que pode ser tão cabeçudo assim? Ah! Isso aqui é um negócio pra ser estudado! Olha! De verdade! O seu poder é muito bom! Mas infelizmente nós já recrutamos o outro herói! Quem é o outro herói? O Kira? Não! Não é possível! Sim! O Super Mega Kira! Aquele cara é top demais! E por que ele é... Qual que é o poder dele? Hã? Você não sabe? Pera! Você conhece o Super Mega Kira e não sabe qual é o super poder secreto dele? Sim, ele era meu melhor amigo! Ele era? Não é mais? Sim! Porque aí ele virou um vilão, o Superman! Tipo o Lex Luthor, sabe? E ele afronta o mundo do PKCD e ele é cientista! Ele cria máquina que explode! É sério? E mata todo mundo! É sério! Se você não deixava ele ser herói, não! Ele está querendo enganar a gente! Sim! Na verdade é um plano dele para virar o Super Cientista e roubar o seu lado de inteligente e o lado de inteligente do Homem de Ferro! E ele ser o novo herói inteligente! Ah! Entendi! Eu tenho que comunicar a central dos heróis rápido! Tá! Eu já volto! Me aguarde aqui! Por favor! Super Cabeção! Você vai virar herói? Me fala se eu vou virar herói! Ah! Assim que eu retornar eu te dou a resposta! Eu só preciso avisar isso! Rápido! Eu já volto! Eu já volto! Me espera aqui! Ai meu Deus! Eu tenho que resolver isso! Então quer dizer que o Noyland está mentindo, né galera? Vamos ver se ele vai sentir um pouco de arrependimento com o que eu vou falar para ele agora! Deixa eu colocar uma capa, mano! Ah! Não falar que eu estou muito sem pinta de herói, né? Deixa eu colocar aqui então a minha super... Vou colocar essa asa aqui... E vou colocar uma armadura, mano! Armadura não! Ah! Essa asa aqui está bom! Vai! Só essa aqui mesmo! Só essa aqui mesmo! E vou colocar um lançador! Vou segurar um lançador! Beleza, mano! Beleza, beleza, beleza! Vou falar que eu sou o Super Mega Kira! E vocês vão ver o que eu vou falar para ele, mano! Eu vou colocar ele numa saia justa agora! Ah! Cadê ele? Ah! Ele está aqui cheio! Diga um olá para o novo herói! Diga um olá! E aí, Naila! Beleza! E aí, Kira! Tudo bom? Você viu, mano? Eu sou o novo herói que os super-heróis escolheram! Ah! Eu vi isso daí! Mas eu já falei para o Superman e não escolheu você e escolheu eu! Essa é porque é o seguinte, mano! Eu falei para ele que eu precisava ter um super-amigo! E ele falou que ele iria abrir mais uma vaga! Então eu e você íamos ser os novos heróis! Ah! É sério? Sim! Eu falei! Eu pensei comigo! Mano! Não é justo eu virar herói e o meu braço direito, meu amigo do peito, meu irmão Noylan não ser o herói também, sendo que ele quer tanto, né? Aí eu falei! Superman! Por favor, cara! Eu preciso de um amigo, de um fiel escudeiro! Muito, muito, muito fiel igual o Noylan! Aí ele falou! Hum! Tá bom! Eu deixo! Agora! Cadê ele? Ele estava por aqui! Ele falou que ia deixar você ser herói também! Ah! Por que ele não me avisou isso, hein? Ah! Ele? É! Ué, eu não sei! Onde é que ele está, hein? Então, porque digamos, assim, que eu achei que era uma competição! E aí eu tive que fazer o Superman fazer você não ser mais herói! E aí pra fazer eu ser um herói! E aí eu... Digamos que ele foi falar com o conselho de super-heróis pra tirar sua vaga e colocar pra mim! O quê? Mas Noylan! Eu fui legal com você! Eu fiz você virar herói também! Mas eu também ia fazer você virar herói comigo! Mas eu tinha que garantir minha vaga, né? Meu Deus, Noylan! Eu não acredito que você foi capaz de fazer isso comigo! Agora... O que foi que eu fiz, mano? Você falou o quê pra ele, mano? O que você falou pra ele? Ah, eu só... Eu só inventei uma mentirinha besta, mano! Uma mentirinha besta! Que mentirinha besta, Noylan! Ah, eu falei que você, na verdade, queria virar um vilão mais inteligente que todo mundo criar uma máquina secreta igual o Lex Luthor! Eu não acredito! Você acabou com o meu dia, Noylan! Mano, me desculpa, mas eu achava que era uma competição! Não acredito que você foi capaz de fazer isso comigo, amigão! Mano, me desculpa! Tá bom, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou atrás do Superman e vou contar que foi toda uma mentira minha e que eu fiz uma brincadeira de mau gosto e vou pedir desculpa pra ele! Aí vai botar sua vaga! Tá, então, por favor, faz isso agora! Tá bom, eu vou lá falar com ele! Vai lá! Eu quero ver o dia que ele vai achar ele! E pra o Noylan não aprender a não mentir mais pras pessoas, eu não vou mais virar o Superman, ele vai ficar 24 horas procurando ele lá e sentindo culpa pelo que ele fez! Porque ele merece, né, galera? E depois, quando ele descubra que é tua loja, eu peço desculpa pra ele! Inclusive, fala aí, Noylan! É nóis! Valeu! Tamo junto! E... Falou! Tchau! 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 Tchau!